Vem cá, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 40 mil denúncias, sabe de quê? Publicidade irregular em campanhas. A turma quer se candidatar, quer o seu voto, quer mostrar que é a melhor opção pra você, mas na campanha faz jogo sujo. Pode? Não pode. É esse tipo de candidato que você quer? Esse assunto é destaque no nosso portal de notícias, o R7. Falo aqui agora com a nossa repórter, Rafaela Soares, pra saber qual cargo, por exemplo, recebeu mais tipos de denúncia, qual cargo dos que vão ser eleitos agora e quais cidades do entorno são recordistas em denúncias, hein, Rafa? Bom dia pra você do nosso R7. Bom dia, Neila, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Segundo o aplicativo Pardal, a cidade ocidental no entorno do DF aparece na frente desse ranking com 40 denúncias e ela é seguida pelo Novo Gama com 38. E os candidatos a vereadores foram os mais denunciados no aplicativo da Justiça Eleitoral até o momento. Em todo o estado de Goiás, são mais de 664 denúncias contra candidatos a vereadores. Mas o que é proibido durante a campanha eleitoral? Os candidatos, por exemplo, não podem fabricar áudios ou imagens, a gente está discutindo muito a inteligência artificial, né, ou propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral ou adversários. Ao todo, o TSE já recebeu mais de 41 mil denúncias e a maioria foi lá em São Paulo. Lembrando que o primeiro turno acontece no dia 6 de outubro e qualquer pessoa pode denunciar pelo aplicativo Pardal. Tem tudo lá no R7.com. O DF não vota, mas o entorno vai às urnas e a gente sabe o quanto essa região é importante. A gente está vendo aí, Neila, políticas públicas, a gente está vivendo um momento muito difícil por causa das queimadas. É importante saber quem está sentado na cadeira para tomar decisões corretas e que ajudem a gente aí durante esses quatro anos de mandato. Certíssima, Rafa. Você tem que saber quem você está escolhendo, você tem que acompanhar esse candidato durante os próximos quatro anos. Por exemplo, o que ele está falando sobre esse momento que a gente está vivendo? Qual é o posicionamento dele com relação ao meio ambiente? Você já sabe disso? É isso que você tem que pesquisar. Não existe político de estimação, não existe político perfeito. Ele vai ter qualidades, habilidades e ele vai ter coisas a melhorar também. Então, a gente trata, sim, o representante nosso que está lá para levar a nossa opinião para frente e trazer qualidade de vida para o coletivo e também para indivíduos de forma individualizada. Eu e você, né? Se o candidato não é honesto e já está começando a fazer feio na campanha, isso já acende uma alerta para você. Obrigada, viu, Rafa? A gente precisa mudar tudo que a gente não concorda.